Vocês já podem ver que nessa cratera tem uma parada ali no meio, e uma parada aqui causou um estrago sinistro, né galera? E eu sou o Capitão América, eu posso pegar esse Mjolnir pra mim? Será? Ah, guys, por que você está essa tranqueiragem toda? Eu tô no ritmo Marvel porque a próxima temporada do Fortnite tá chegando, galera, e temos alguns teasers. Primeiramente, a gente tem o segundo quadrinho, no vídeo passado a gente deu o primeiro, vamos não conferir. E segundo, parece que o Mjolnir já chegou no mapa do Fortnite, então vamos ver isso daí também, beleza? Mas antes de mais nada, eu peço para que você, isso mesmo, você, venha aqui na loja de itens, apoie um criador, bota lá a Gazo, aceita, e aproveita que tá começando uma nova temporada e que você vai comprar um passe de temporada, várias skins da Marvel, e se lembre da gente, lembrando que também a pandemia, a Gazil tá chegando, então obrigado a todos vocês que estão apoiando este canal, sem custo adicional pra vocês, são maravilhosos, não esqueçam de usar para comprar os passes de vocês e todas as skins, porque, ó, dizem por aí que vai ter Groot, dizem por aí que vai ter Tempestade, dizem por aí que vai ter um monte de skins da Marvel, e a parada só tá ficando cada vez mais sinista. Primeiramente, vamos dar um confer, então, galera, nos quadrinhos, porque o segundo já abriu, a gente já tinha lido até a parte da chegada do Galactus e do Thor, o Thor virou o arauto do Galactus, e temos a terceira parte também, meu Deus do céu, vou ficar muito louco, vamos lá! No vídeo passado a gente tinha parado nesta parte aqui, galera, o Thor tá correndo pra esse ponto pra alertar que Galactus tá chegando, aí o que acontece? Quá, quá, avisá-los. A ilha, próximo ao ponto zero, ele sente tudo ao mesmo tempo, o Rei do Trovão ao voar sobre essa estranha e vibrante ilha. Ele sente uma atração, tentando usar sua magia sobre ele, tentando subjulgar o poder cósmico da força Odin que corre por suas veias divinas. Ele, tão pouco com seus corvos, Hugin e Munin, compreendem o significado dessa magia, mas, em sua busca por respostas, nesse local estranho, encontram mais uma coisa. Olha uma personagem do Fortnite aqui, caras, junto com o Miauzinho, filho do Miausculo. Olha só, vida. Olá e saudações, estrangeira. Não vou lhe machucar. Sou o Thor, rei de Asgard. Venho em paz. Por favor, diga-me, que lugar é esse? Onde? Onde estou? Ah, ok, chegou. Encontrou uma pessoa do Fortnite. Por favor, não. Eu repito, não vou lhe machucar. Acabo de chegar. Não tenha desavenças com você ou seu... Povo? Ih, o Miau já pegou aqui a paradinha da armadura dele, hein, velho? Por favor, eu vim avisá-los. Estou do seu lado. Não precisamos brigar e eu lhe garanto que você não quer enfrentar. Capão! Caraca, já deram um tiro no Thor, velho. Essa galera do Fortnite não tem jeito mesmo, hein? Olha só. Chegou a galera aqui, o cara com a escopeta e, ó... Pois bem, rapaz, até a banana está metendo bala no Thor. Ó, ó. Ih, nossa! Já desceu a ripa agora. Quadril novo, hein, velho? Essa que eu não tinha visto, não. Por favor, parem com essa loucura e falem comigo. Um grande mal se aproxima e posso... Posso sentir o seu planeta drenando minhas memórias? Ai, meu Deus, cara. Ele está ficando sem memória, cara. Os caras estão descendo a ripa nele e o Mjolnir está chegando. Nossa Senhora, já usou o poder do trovão, socou a banana na covardia. Eu disse, basta! Algo se aproxima. Algo que nenhum de vocês será capaz de derrotar sem a minha ajuda. Pois sou o Deus do trovão, rei de Asgard. Eu sou... Sou... O Mjolnir caiu. Quebrou. Quem? Quem sou eu? Onde? Como cheguei a esse lugar? Lembro... Ah... Ah, você que estava com o gato. Lembro-me de você. Continua. Gente do céu, o Thor perdeu a memória e está no mundo do Fortnite. Agora a gente vai ver esse Mjolnir que realmente caiu. Vamos para o mapa, galera. Para você poder mostrar para os seus amigos também. Eu não vou nem em esquadrão, não. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Enquanto estamos chegando na partida, para eu mostrar para vocês a localização do Mjolnir, agora no mapa em preparação, a quarta temporada do capítulo 2 de Fortnite. Eu quero saber de vocês, qual o seu personagem favorito da Marvel? Comentem aqui abaixo, se inscrevam no canal também, deixem seu joinha e compartilhem com seus amigos, beleza? Porque eu imagino que a gente vai conseguir fazer várias gameplays de Fortnite aqui no canal, nessa temporada focada na Marvel, galera. No vídeo passado a gente mostrou os quadrinhos e comentou algumas coisas com relação à Marvel nessa temporada e também falamos da possibilidade da próxima ser da DC, já que temos o Coringa e a Era Venenosa confirmados por dia 17 de novembro em um bundle. Então, se você não viu esse vídeo, izinho aqui para você poder assistir não só esse, mas todos os outros vídeos de Fortnite nossos, beleza? Agora que deu load, vamos lá. Galera, estamos aqui com o nosso busão maravilhoso e o local que você quer visitar, ele fica por baixo aqui um pouquinho da autoridade. Aqui de cima, se você bobear, já dá para ver lá, bem ali, está vendo? Uma queda de alguma coisa bem aqui na minha direita. Eu vou pular lá para vocês poderem ver. Agora aqui no mapa vocês já conseguem ver que tem uma craterinha nesse canto aqui. Talvez seja o ponto em que o Thor chegou. E vamos de Capitão América dar essa bisolhada ali para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas também vão pousar ali para poder dar uma olhada, uma craterinha. Agasso, aquilo ali é a cratera daquela galera que cai. Não, galera. De fato, o Mjolnir caiu neste buraco aqui, pessoal. E a gente vai tentar chegar perto dele para poder dar uma averiguada. Tomara que não matem a gente antes da gente poder averiguar. Vocês já podem ver que nessa cratera tem uma parada ali no meio e uma parada que causou um estrago sinistro, né, galera? E eu sou Capitão América, eu posso pegar esse Mjolnir para mim? Será? Cara, olha ele aqui, cara. Um easter egg da próxima temporada do Fortnite. Grande martelo. Ô, Batman, você veio também? Cara, muito bom ver você aqui, hein? Que coisa. Será que eu posso levantar esse Mjolnir, cara? Olha que bonito aí o Mjolnir. E aí, Batman? Beleza, vamos dançar aqui. Sério mesmo, isso aqui foi completamente inesperado. O que acontece quando o Super... Eu não esperava isso, cara. Quando o Super vai dar má, vai dar DC. A Pet F vai prestar respeito a esse momento da gameplay, velho. Que coisa engraçada, cara. A gente veio enxergar o easter egg e fomos surpreendidos pelo destino. Batman, parabéns. Então é isso, galera. Sério, você vê que eu não vou prolongar muito mais, não? Eu tô chorando de rir, velho. O Batman dançando é uma coisa hilária. E os dois se encontrando é melhor ainda. O Mjolnir tá aqui no mapa pra vocês poderem ver aonde tá a localização. Ele tá meio que perto pra cá, né? E o Batman... Pera aí, Batman. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai ser assim, então? Vamos de Debe infinito, então? Porque é isso que os super-heróis fazem quando eles não estão combater o crime e vão investigar. Olha o Batman batendo a cabeça, cara! Nossa senhora, que coisa hilária! Ok, eu poderia ficar aqui rindo até 2020, mas a gente já tá em 2020. Então vamos esperar porque a próxima temporada está chegando, galera. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Estamos preparando para a próxima temporada do Batman. Olha só que dança bizonha, cara! Meu Deus do céu! E é isso aí. Eu fico por aqui. Não esquece de usar o código agazo. E a gente volta com mais vídeos de Fortnite. Segunda temporada... Quarta temporada? Segundo capítulo e... E quarta temporada. A gente confunde as vezes. Mataram o Capitão América. O Batman chorando que a gente morreu, cara! E foi o Miao que matou a gente dos quadrinhos, velho! Que coincidência bizarra! Que bizarro, velho! Ok, essa galera do Fortnite não sabe lidar com super-heróis. Valeu, Batman! Pelo parceiragem! E é isso aí. Valeu e tchau! Tchau!